São 13 horas e 9 minutos, 13 e 9, vamos aqui dando sequência aqui a nossa programação dinâmica. Como nós anunciamos, já tivemos aí uma co-participação dele aqui na nossa programação. Ele está aqui nos estúdios São Felipe FM, de Antibão, já vamos ouvir aqui mais uma vez o boa tarde nosso amigo aí, João Prazeres. Boa tarde, João. Boa tarde, Jota Céu, boa tarde, João Prazeres. A gente tem que mais uma vez estar aqui na São Felipe FM. E hoje vamos estar aqui mais uma vez aí retratando este assunto, um assunto realmente de grande interesse. Aqui é a questão aí da representatividade aí dos nossos deficientes físicos aqui do nosso município. E vamos entrar na questão como é que está aí a situação aí da associação que foi fundada aí para o nosso amigo João, com a participação aí de algumas pessoas aqui também do nosso município, meu amigo João. Pode passar? Pode falar. Ok, Jota Céu. Na verdade, eu quero deixar claro para todos que a associação foi fundada em 2015, né? E só para que as pessoas tenham ideia como é esse processo, esse procedimento de se legalizar uma associação, uma instituição que você funda, você tem que ter, logicamente, a Assembleia de Fundação, em seguida você tem que fazer todo o processo de legalização dessa instituição. E esse processo de legalização, ele passa por cartório, por reconhecimento de firma e tal, essa coisa toda. Tanto é que nós já levamos aproximadamente uns seis meses só para poder registrar a associação. Que todo dia era um documento que o cartório pedia, a gente já ia em busca, outro dia pediu outro documento, enfim. Mais ou menos uns seis meses para a gente fazer o registro, ela se tornar uma instituição legal, de fato e de direito, representando o nosso município, as pessoas com deficiência. E isso também tem um custo, né? Nós gastamos, me recordo, em torno de aproximadamente 800 a mil reais só para fazer registro, né? Porque serviços cartoriais, você sabe, hoje estão muito caros. Então, a gente, esse recurso a gente contou com os amigos, os membros da associação, para que pudessem estar todos colaborando, para que a gente tivesse realmente registrado a nossa associação. Evidentemente que quando você cria uma instituição, ela tem um prazo para ela tornar de utilidade pública municipal, se ela for municipal, se ela for estadual, se ela for estadual ou federal, se ela for uma instituição a nível nacional. Bom, como ela é a instituição municipal, ela, nós achávamos que com seis meses de existência, que ela já pudesse estar sendo reconhecida de utilidade pública municipal. No dia 5 de maio de 2015, nós demos entrada no ofício, nós temos o protocolo na Câmara de Vereadores, pedindo para que a Câmara tornasse essa associação das pessoas com deficiência do município de São Felipe, de utilidade pública municipal. O que naquele momento a Câmara negou, dizendo que só com dois anos de fundada. A gente não argumentou, porque foi um parecer, logicamente, da assessoria jurídica da Câmara, e a gente até entendeu e não questionamos, porque ele está, certamente, baseado em algum documento que lhe permitia lhe dar essa informação. Bem, e aí, na verdade, nesse período, a gente não ficou parado, né, em 2000, e 2000, então nós só teríamos, na verdade, ela legalizada em 2017, certo? O ano passado. Certo. Então, o que é que acontece? Nesse período aí, a gente ficou sem muita atividade aqui dentro da cidade, né, porque, na verdade, para a gente poder fazer algum tipo de convênio com o município, ou com outro órgão qualquer, ou com outra prefeitura daqui da região, nós temos que ter esse documento pela Câmara de Vereadores, que é o reconhecimento de instituição e de utilidade pública do município, que ela presta serviço à comunidade do município, às pessoas com deficiência. Para ficar bem claro isso para todos, para não haver mal entendido na conversa, né, Então, nós, em 2015, nós, em 2017, seria o ano que a gente teria que dar entrada novamente. Bom, para você fazer qualquer tipo de convênio, de parceria, teria que ser. Bom, outra coisa é o seguinte, você criar uma instituição hoje, no Brasil, na Bahia em especial, você tem que ter uma estrutura para funcionar, porque sem apoio do poder público, é difícil ela funcionar, porque o quadro é associado, imagine hoje, se a nossa Associação de Pessoas com Deficiência em São Felipe, ela fosse ver do quadro de sócios, né, com a crise que está aí, todo mundo sem dinheiro, não teríamos como sobreviver, né, por conta da falta de recurso. E tem instituições que hoje, a maioria das instituições de pessoas com deficiência, exceto aquelas que já estavam antes da crise chegar bem estruturada, como a PAE de Salvador, outras instituições que já vinham com convênio, com município, com Estado e tudo mais, mas as recém-fundadas, todas estão realmente de pires na mão, e outras nem pires para estar na mão tem, né. Mas, nesse período todo aí, desses anos, a gente não parou, né, a gente vem acompanhando a questão do passe livre intermunicipal, que é o passe que dá direito às pessoas com deficiência viajarem nos ônibus intermunicipais, por exemplo, isso que é a Salvador, né, a Santo Antônio de Jesus, outro município qualquer da Bahia, em todo o território baiano, viajar de graça com direito acompanhante, pessoa com deficiência, né. E nós fizemos parte desse movimento do passe das pessoas com deficiência, né, lá em Salvador, na Assembleia, fui apoiado pela Assembleia, uma lei estadual, e nós tivemos participação nesse movimento todo, né. Inclusive, alguns passes daqui de São Felipe, e eu até entrego em mãos das pessoas, né, porque hoje também a associação, ela tem um assento, ela é conselheira também do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, onde eu represento, nós temos reuniões mensais, e toda reunião que tem de conselho, eu pego todos os passes daqui de São Felipe, que às vezes o correio devolve, que às vezes a pessoa coloca o endereço, o correio não localiza, né, pessoa que mora na zona rural, que às vezes muda de endereço, e já aconteceram vários casos de eu ficar, às vezes, com 3, 4 meses com o passe aqui na mão, rodando a cidade toda, até localizar a pessoa que é a dona do passe. E muita gente conhecida por apelido, a gente sem saber o teu nome completo da pessoa, e aí acaba dificultando identificar a pessoa, mas graças a Deus já conseguimos localizar todo mundo, todo o passe que a gente está trazendo, está conseguindo achar os donos dos passes. Os passes também, eles podem ser encaminhados pelo CRAS, pela Ação Social, Secretaria da Ação Social do Município. Mas a associação tem esse papel também, de estar trazendo os passes para entregar em mãos, porque é uma forma mais rápida de os passes chegarem até as pessoas, que às vezes as pessoas precisam se deslocar, fazer tratamento, acompanhamento em alguma outra cidade, muitas vezes tem que acordar no meio da madrugada para viajar, no carro da prefeitura, desde quando o atendimento é na parte da tarde, e ele pode sair no horário mais cedo, organizar seu horário, não ficar dependendo do horário de madrugada, manhã-luz, de uma hora da manhã, para se deslocar, podendo sair mais tarde com o seu passe, com o seu acompanhante e tudo mais. A associação também participa do Fórum Estadual de Pessoas com Deficiência Visual, que é um fórum criado há dois anos atrás, e a gente também participa de discussões entre esses fóruns, que são políticas públicas, acessibilidade, educação especial, direitos humanos, que o nosso foco, na verdade, é direitos humanos, educação especial, porque considera direitos humanos, se subentendem todos os direitos básicos que o cidadão tem, quanto o sujeito que tem garantido na Constituição Brasileira, em demais documentos, está aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi publicado em 2015, que é a lei mais recente, e a própria Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que disse que nada sobre nós tem nós. Então, qualquer ação que o município vai fazer, que o Estado vai fazer, o Conselho está atento, a associação também precisa estar atenta a qualquer ação que vá contemplar as pessoas com deficiência para que nós sejamos escutados. Na verdade, quem sabe o que é melhor para a pessoa com deficiência? Somos nós, pessoas com deficiência. Muitas vezes, as pessoas têm as melhores intenções, mas as especificidades de cada deficiência, do surdo, do cadeirante, da pessoa cega, da pessoa que tem autismo, quem sabe são as pessoas que estão no dia a dia, são os profissionais, são as próprias pessoas, que juntas podem estar discutindo e chegando ao consenso e fazendo o melhor para essas pessoas que tanto foram esquecidas ao longo das décadas, dos séculos, pelos poderes públicos constituídos. São pontualmente 13 horas e 20 minutos, 13h20, levando para o público ouvinte, estamos aqui com o nosso amigo João Prazeres, presidente da Associação de Pessoas com Deficiência aqui do nosso município. É importante dizer que eu também sou deficiente, sou deficiente de Zóio, eu não enxergo, eu sou cego e sou filho de São Filipe, tive que sair daqui criança para estudar fora, estou me aposentando, estou voltando para a minha terra, aposentado, tive que ficar praticamente mais de 40 anos fora de minha cidade, porque não existia escola para mim aqui em São Filipe, na época eu era criança, como hoje para a Deficiência de Zóio ainda não tem um serviço na rede municipal que atenda, tive que ir para Salvador, mas nunca deixei, nunca abandonei, o fim de semana é sempre por aqui, sempre que posso, estou por aqui, como hoje, inclusive hoje, já estou com dois pedidos de passe aqui na mão para levar para Salvador, para entregar lá, para que seja viabilizado o mais rápido possível esses passes. Então as ações por parte da associação com relação à questão da entidade, a questão de documentação está toda já formalizada, faltando muito, geralmente, aprovação aí da Câmara, né? E já temos entrado agora em 2018 de novo, na Câmara, para que a Câmara aprove e a gente possa estabelecer convênio com o município, porque, veja só, para você manter uma instituição aberta, um escritório aqui na cidade, uma sala funcionando, uma associação, para dar informação às pessoas, questão do passe mesmo era importante que ficasse com a associação, que em todos os municípios onde elas são estruturadas já ficam com a associação. A gente tem que pagar um profissional para ficar lá no seu lugar, a gente tem que pagar o aluguel, tem que pagar uma linha telefônica, um computador, energia, água, material de expediente e hoje a associação não tem um centavo sequer, não tem um centavo sequer. Então a gente tem que, primeiro, torná-la de utilidade pública municipal para daí fazermos convênio com o município e outras instituições que possam estar sendo conveniadas conosco, não somente o município de São Fulito, mas também o município daqui com o São do Almeida, do Macedo Costa, quem sabe, outros municípios também aqui da região, e a gente possa estar fazendo esse trabalho. porque para você botar uma função para funcionar de fato tem que ter uma estrutura, estrutura demanda recurso, pessoal, recurso pessoal, recurso financeiro, equipamento, mobiliário, enfim, uma série de recursos que hoje a gente não tem nenhum recurso financeiro para colocar isso em prática, na verdade. Então, depois que a Câmara aprovar a utilidade pública municipal, sim que vamos estar com certeza colocando tudo isso que a gente propõe no estatuto em funcionamento, que esse é o nosso propósito, é garantir os direitos das pessoas com deficiência para que o cego não tenha que sair daqui para estudar em Salvador, em Santo Antônio, outro município, que o surdo possa ter um atendimento de qualidade na escola, a gente possa estar sendo parceiro do município, que a gente está buscando parceiro, a gente aqui não faz política partidária, a associação, a instituição totalmente a partir da área e ela não tem partido político, a gente faz a política da pessoa com deficiência, a gente não faz política partidária dentro da associação, isso não existe, a gente, a nossa cor é a cor da justiça, a cor da verdade, dos direitos humanos, e a gente faz, quer buscar justamente parceiros para que a gente possa fortalecer e que as pessoas com deficiência de fato se sintam contempladas e respeitadas acima de tudo, porque a gente sabe que hoje essa questão de acessibilidade é uma questão muito séria, acessibilidade que eu me refiro em todos os aspectos, arquitetônica, São Felipe hoje é uma cidade que eu, por exemplo, eu sou cego, eu uso bengala, me locomovo em qualquer cidade, como eu estava falando anteriormente com você, eu estive agora recentemente em Portugal, e caminhei em Lisboa, sozinho lá em Lisboa, comi a bengala, não tinha um obstáculo no meio da calçada, e não precisou pistar tátil, não precisou nada, eu me locomovi tranquilamente, comi outras cidades também da Europa, que a gente já conhece, aqui do Brasil também, não vou muito longe não, aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, que é uma cidade de modelo da inacessibilidade, as pessoas respeitam, os locais de estacionamento, não se coloca moto sobre a calçada, carro sobre a calçada, obstáculo sobre a calçada, postes no meio da calçada, falta rampas, enfim, falta uma série de coisas, dia de feira, por exemplo, aqui em São Felipe, para uma pessoa com deficiência cadeirante, ou deficiência visual, ou dificuldade de locomoção, se locomover aqui no dia de feira, fica totalmente impraticável, porque as pessoas estacionam em qualquer lugar, não observam nada, é preciso sinalizar que ali é uma rampa, não pode estacionar em frente àquela rampa, é preciso orientar as pessoas para que não coloquem automóveis, nem moto, nem bicicleta sobre as calçadas, porque pode vir um cadeirante, pode vir uma pessoa que não enxerga, e de repente, isso é um obstáculo, assim como é um obstáculo, também obstáculos aéreos, às vezes é uma janela que a pessoa constrói uma casa e coloca uma grade, que fica afastada, fica acabando, se tornando um obstáculo aéreo para quem é deficiência visual, e que a bengala, às vezes, não mostra. Então, a falta de acessibilidade em nossa cidade, e que não é um privilégio de história de São Felipe, é de quase todas as cidades que a gente conhece aqui na Bahia, Santo Antônio de Jesus, São Paulo é regional, mas também tem o mesmo parômetro que a gente tem, é uma realidade. Agora, o que a gente precisa é não ficar parado, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se sentar com a gestão municipal para poder discutir essas questões, porque eu tenho certeza que qualquer gestor municipal tem interesse em resolver essas questões, porque o gestor municipal é o gestor da cidade, o gestor de todos os munícipes. E a gente quer, justamente, criar um grupo, com essa, depois que, até antes mesmo da Câmara tornar a edição pública municipal, já estamos discutindo aí a possibilidade de estarmos agendando uma reunião com a diretoria da associação para a gente convidar os gestores do município para que a gente possa estar sentando e juntos buscando essas providências que são tão importantes que parecem, não sei, mas para a gente que é deficiente são muito importantes para a nossa liberdade de ir e vir com autonomia e independência. O deficiente que é cadeirante, que tem condição de ter uma cadeira motorizada, ainda se vira melhor, mas é aquele que não tem. E é aquele que depende de alguém para caminhar. Ainda tem esse detalhe. E é a pessoa que não enxerga, realmente, nos dias que não são dias de feira, são mais tranquilos. Mesmo assim, há falta de acessibilidade. Muitos locais, por exemplo, a Câmara de Vereadores é a Casa do Povo, mas a Câmara de Vereadores não tem acessibilidade, então já é um ponto para a gente tentar para discutir com outro poder que é o poder legislativo, que a Câmara da Casa do Povo tem que ser um lugar onde o povo possa estar e nós somos povo, nós deficientes somos povo, fazemos parte da população de São Felipe. Somos em torno de 15% de pessoas da cidade, do município que tem algum tipo de deficiência, só que a gente não está pela rua, não está pelas comunidades, que muitas vezes são obrigados a ficar em casa pela falta justamente de acessibilidade, principalmente que eles que moram na zona mais distante aqui do centro, na zona rural, na zona mais periférica da cidade. Então, essa é uma preocupação da associação, uma preocupação minha enquanto pessoas com deficiência que eu sou e que já tenho experiência nesse campo de mais de 35 anos de movimento de pessoas com deficiência, também sou professor, tenho 33 anos de estado como professor, atuo na área de educação especial, conheço bastante essa área, graças a Deus, posso dizer um pouco que conheço bastante, conheço um pouquinho relativamente bastante para não querer me exaltar, mas é fato, a gente que já tem, passou várias décadas nessa luta como pessoa com deficiência e como profissional, a gente tem agora que trazer para a nossa cidade o conhecimento que a gente tem, o conhecimento legal, o conhecimento prático e ajudar justamente quem esteja aí na gestão sentar para que a gente possa dar um pouquinho de garantir os direitos dessas pessoas que sempre viveram à margem da sociedade. Muitas vezes a margem está na própria família, que a família às vezes esconde o filho que tem uma deficiência, oculta, às vezes discrimina, é uma forma de essa pessoa também se sentir excluída da sociedade. E quer ou não, a gente vive em uma sociedade que é uma sociedade altamente excludente, a sociedade a gente estabelece um padrão de pessoas que ela quer na sociedade. O deficiente está sempre excluso desse processo. Então, enxergar, ouvir, falar, andar são situações preponderantes para você ser uma pessoa entre aspas normal para a sociedade. A pessoa que não enxerga para a sociedade é uma pessoa diferente, ninguém é igual a ninguém. Uma pessoa que não é cadeirante, é uma pessoa igual a outra, eles só são diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente do outro. E é convivendo com a diferença que a gente vai tornar a sociedade mais justa, mais humana. E esse é o nosso propósito enquanto associação, enquanto grupo, que a gente possa estar trazendo, fazendo valer os direitos das pessoas, fazendo valer a justiça e acima de tudo e o que está na lei, na legislação federal, na Convenção das Pessoas com Deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi publicado em 2015, mas que precisa ser cumprido até 2020. E a gente quer ajudar o município a cumprir o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem diversas, todos os aspectos, na ação social, na educação, na acessibilidade. Nós estamos aqui para ser parceiros, porque a gente quer se juntar para que a gente possa juntos somar e oferecer e garantir, de fato, esses direitos, que são direitos básicos, que é o mínimo que a gente pode fazer enquanto poder público, enquanto cidadão, enquanto associação, é garantir que essas pessoas tenham o direito de ir e vir com autonomia e independência, que possam ter também uma escola, uma educação especial de qualidade e possa ter também profissionais com formação para garantir essa educação especial de qualidade. São pontuamente 13 horas e 30 minutos, 13 e 30, e começam a chegar aqui, João, alguns questionamentos, as pessoas pela internet, esse amigo Tony também, disse que não pode estar aqui presente, mas está mandando seu questionamento aqui através das redes sociais. Ok, Tony. Ele traz algumas satisfações e cita aqui já há algum tempo e a associação não pode ficar só no papel, não tem que participar de alguma questão nas práticas, principalmente na garantia da acessibilidade aqui no nosso município, o que é que isso pode fazer de antebão. e antes de ter essa estrutura que você cita aqui, que há essa necessidade de ter essa estrutura para a coisa mais ficar funcional, na verdade. Isso, mas é como eu falei que a gente vai estar a partir de hoje, Tony, você, Batista, o pessoal do outro vai estar fazendo contato ainda hoje, que a gente vai agendar uma reunião para a gente começar esse movimento e primeiro a gente vai se reunir e vamos convidar o pessoal do município para a gente estar sentando juntos para poder tentar resolver essa questão. Então, como eu já tinha dito, só repetindo, que a gente vai estar, na verdade, a partir de hoje, vamos estar buscando reunir com a gestão municipal para encontrar soluções para esses problemas que tanto vêm afetando e dificultando a vida das pessoas com deficiência física, os cadernos em principal. a sua sorvete é complicada, inclusive na última sexta-feira com a participação do nosso amigo Tony, Batista, o Roberto estava aqui conosco e ele trouxe algumas demandas, exemplo aí, na questão da processividade a próprio banheiro público que não tem um ambiente realmente adequado, estão aqui na praça e na hora tem vontade de ir no banheiro, não tem um banheiro disponível, tem que ir daqui para a sua residência e aí não tem como você retornar mais, então são coisas até simples, inclusive ele disse que ele já fez com a solicitação na Câmara de Vereadores e que agora não foi atendido. Eu acredito que é através da associação e tal, uma situação maior, né? Justamente, a gente vai sentar para poder a gente pontuar o que é que é preciso para a gente garantir uma cidade mais justa, mais humana para todos, porque um banheiro adaptado, ele atende a todos, ele é universal, ele atende a quem é encadeirante e a quem não é e um banheiro comum só atende as pessoas que não têm deficiência, então se a gente pode construir um banheiro já com adaptação, com a barra, com as barras, com o vaso na altura certa, com toda, como estabelece as normas técnicas do Brasil, por que não fazer? E não é caro, não custa muito dinheiro isso aí. Então, um banheiro adaptado, um banheiro acessível é um banheiro para todos e um banheiro comum é só para as pessoas que não são encadeirantes e a gente está plenamente de acordo com você, Tônio, você e Batista, e todos os demais encadeirantes aqui de São Felipe, não se preocupe, porque a gente vai estar inclusive em um dos pontos de pauta principal vai ser também essa questão de acessibilidade para o cadeirante que a gente sabe o que vocês passam, o que vocês sofrem aqui em nossa cidade, não tem dúvida. São 13 horas e 33 minutos, 13 e 33, lembrando para o público ouvir, estamos aqui com o nosso amigo João Prazeres, presidente aí da Associação com pessoas com deficiência aqui do nosso município. 13 horas e 33, vamos aqui dando sequência, uma audiência no horário. J.C. Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa J.C. Repórter, conexão com o povo. Meio dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13 horas e 34 minutos, 13 e 34, vamos aqui dando sequência, aqui no nosso bate-papo do dia de hoje com o nosso amigo João Prazeres, ele que está aí à frente da Associação das Pessoas com Deficiência aqui do nosso município, trazendo alguns esclarecimentos a respeito da entidade, também o papel da entidade, o que é que já tem sido feito pela entidade, como ele falou, uma das principais ações é a questão da carteira, para que as pessoas, o passe livre, para as pessoas que... É uma luta nossa, lá do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e que a gente tem, inclusive, como eu disse anteriormente, entregue em mãos, para justamente encurtar o tempo entre o período que às vezes o CRAS manda o documento, mas às vezes o correio não localiza, a gente, todo mês eu trago passe, às vezes já entreguei mais de 150 passes, só esse ano aqui em São Felipe, para você ter uma ideia, e de casa em casa, isso e de casa em casa, das pessoas. Só iria dar um diagnóstico do número de pessoas com deficiência que temos no nosso município. Com certeza, nós temos aproximadamente em São Felipe em torno de 3 mil a 4 mil pessoas com algum tipo de deficiência em nosso município. É muita gente, viu? Muita gente, só que a gente não vê essas pessoas como iniciantes, porque elas ficam justamente, totalmente à margem do processo da sociedade, que a cidade não oferece condição de andar, a cidade não oferece, o sistema de ensino ainda não oferece as condições para todos estudarem, então, às vezes, muitos se matriculam, mas no percurso do ano e acabam abandonando por conta outra coisa importante, Jota, sei que eu ia falar, quase que eu me passo, por exemplo, a questão da educação especial, acho que o Estatuto da Pessoa com Deficiência já traz esse direito, questão da acessibilidade nas escolas, que é importante, a gente sabe que tem prédios que são antigos, mas são possíveis de fazer acessibilidade, um banheiro adaptado, com rampas, sinalizado para quem tem baixa visão, e a questão da educação especial é importante porque para as pessoas não teria que se deslocar para Salvador, sair no meio da madrugada, aí já chega lá com sono, só vai um dia na semana, vai para Santo Tom de Jesus, tem que sair da sua cidade, como eu disse, que eu saí daqui pequeno quando tive que sair daqui há mais de 40 anos atrás, e hoje, em pleno século XXI, com tanta legislação que existe, a gente precisa começar a implementar, e a gente tem certeza que do compromisso que a secretária Glória tem com a educação, com a educação especial, ela é muito receptiva, a gente sabe que a gente vai estar conseguindo realmente fazer alguma ação nesse aspecto, assim como também na área de acessibilidade, a gente não vai ter dificuldade de dialogar com a gestão municipal, porque nós não somos partidários, a associação, como eu disse, é uma instituição a partidária, não tem nenhum partido político, ela não pode ser pelo estatuto de jeito nenhum, né, e nós temos pessoas na associação que são pessoas comprometidas com a causa do nosso município, a princípio, como por exemplo, nosso amigo Valdir Santos, nosso amigo doutor Valdir, Nani também faz parte do grupo, nosso amigo Aguinaldo Serqueira, enfim, e tantas outras pessoas que são pessoas que querem o melhor para a cidade e que vão estar com a gente nesses compromissos, nessas reuniões, dialogando com o município para que a gente possa estar encontrando essas soluções para as pessoas estarem vivendo uma vida realmente digna na sua própria cidade, não ter que sair, né, às vezes no meio da noite, nem dorme, às vezes vai para outra cidade e receber um atendimento, né, você vê que às vezes tem gente que vai daqui para Sapé-Açul para receber atendimento, a gente podendo ter um atendimento aqui, quer dizer, são coisas que não demandam de tanto recurso, é importante que a gestão encaminhe para, no orçamento para o ano subsequente, esses recursos para que a gente já possa estar, o município possa estar fazendo, inclusive, assim, eu ia falando antes esquecendo, para não me esquecer, é regulamentar a questão da educação especial, o intérprete para o surdo, né, hoje é lei, a garantia do surdo na sala de aula, ele precisa de um intérprete, o município precisa fazer concurso para intérprete, mas para isso precisa regulamentar uma lei, precisa fazer concurso para brailista, para trabalhar com cegos, então precisa fazer concurso para brailista, tem que regulamentar a lei, então é preciso que mexa no estatuto do servidor municipal para incluir esses profissionais, tanto o brailista como o intérprete, o instrutor de libras, né, o acompanhante, o cuidador para, com aquelas pessoas que tem autismo e que tem deficiências, quer dizer, precisa tomar medicamento com hora marcada, enfim, então são profissionais que constam em todas as notas técnicas e documentos do Ministério da Educação, né, e que os municípios e os estados precisam se adequar regulamentando essas leis para que o município possa fazer concurso nessas áreas, né, então é importante que a gente também esteja discutindo essas questões com a gestão municipal que eu tenho certeza absoluta que o município não vai se opor jamais, de jeito nenhum, em estar beneficiando os seus munícipes, o seu povo, né, a gente sabe que o compromisso do prefeito de toda a sua equipe em relação aos menos favorecidos. Muito bem, seu ponto do ambiente de 13 horas e 40 minutos, temos aqui mais uma participação, Batista está aqui na ponta da linha e vai estar participando conosco também a partir de agora, né, deixa eu ver se consigo colocar aqui para, o João também está escutando aqui, aqui o retorno, deixa eu ver se consigo colocar o retorno aqui, veja aí, professor, se está dando retorno está ok? Vamos aqui com a participação também do nosso amigo Batista, alô Batista, boa tarde. Alô, José T. Está me ouvindo aí, Batista? Estou ouvindo pelo rádio, não estou no celular, não. Pronto, então vamos aí, se você está com o retorno pelo rádio, já facilita. É verdade. Pode falar, o João está te ouvindo. Boa tarde, Batista. fazemos parte da associação, que não fomos avisados em nenhum momento dessas reuniões que teve depois daquele, da reunião que teve no Salão Paralcão, a gente não foi notificado de nenhuma reunião, então eu queria saber qual é a realidade que está acontecendo, se de fato está tendo reunião, ele disse que a associação está sendo ativa, mas essa é a realidade dele, então, a nota que estamos cadeirantes, que moramos aqui em São Felipe, não estamos vendo isso. Batista, não sei se conseguiu ouvir. Eu entendi, eu disse Batista, eu disse reuniões, nós não temos feito reuniões de diretoria, reuniões que a gente tem feito do conceito da pessoa com deficiência, que a gente conseguiu, né, um assento lá para defender o direito das pessoas aqui da nossa cidade, o passe livre é um dos exemplos, agora reunião de diretoria, a gente não tem realizado, a gente vai estar marcando agora, como disse. E nem são pessoas que de verdade têm alguma deficiência, só você mesmo que tem a deficiência, então só essas pessoas contam para você. Então se você tem uma associação com pessoas que você diz que ajuda, que até hoje não, 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 a gente como deficiente não viu nada disso, então você tem que formar uma associação para essas pessoas, então, é melhor de que você falar que está tendo reunião de diretoria, a gente que está nos deficientes sobre isso, depois da reunião que teve no Sarópolis, que leu a ata, não fomos notificados de nada, fomos pessoas deficientes, a realidade era você que chamava a gente, que fechava a gente a paz da situação, e você fala que são para as pessoas que é diretoria, você me deu um cargo, então eu não faço o fato de dizer um tipo de diretoria, eu não estou, então. acho que você entendeu mal, deixa eu lhe explicar, olha, nós não fizemos reunião de diretoria, só um minutinho. Tem duas palavras que eu digo uma, fora Temer, e João representa a gente, pessoas deficientes, São Felipe, em nenhum momento, que essa associação não representa a gente em nada, pronto, obrigado pelo espaço, eu estou aqui, e a todos os ouvintes da Rádio São Felipe. Aqueles que, por acaso, não têm entendido a minha explicação, é que, na verdade, nós não temos realizado a reunião de diretoria, mas nós vamos estar, a partir de agora, como disse, querendo esse grupo de trabalho, justamente buscando a gestão municipal para a resolução dos problemas, antes tarde do que nunca, a gente não pode também jogar toalha desse jeito, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio nessa hora, porque a gente sabe que hoje a situação está difícil para os municípios, está difícil para todos nós, com toda a crise que está aí, né, então, assim, a associação é legal, ela existe, ela representa não só os cadeirantes, mas todos os deficientes da São Felipe, todos os surdos, cegos, os autistas, não é a associação de deficientes físicos, é a associação de pessoas com deficiência, o que não invalida, se os cadeirantes quiserem fazer a sua associação de deficientes físicos apenas, porque na Bahia existe, a associação só é de cegos, só é de surdos, só é de deficientes físicos, cada um é independente para fazer o que quiser, agora, o que a gente não quer é dividir, a gente quer somar, a gente está aqui para isso, para somar, porque quando mais a gente divide, a gente demonstra para a sociedade nós estamos fragilizados, e se a gente demonstra fraqueza, fragilidade, fragilidade para a sociedade, nós ficamos sem crédito para estarmos buscando juntos, esses direitos são nossos, portanto, eu convoco a todos que a gente tem um pouco de paciência, a gente sabe que a gente está guardando a Câmara tornar a ditadura pública municipal, para de fato a gente ter o que fazer, porque agora a gente se reúne para discutir o que? Diz, gente, a gente vai não ter nada o que fazer, porque a gente não está de unidade pública municipal ainda, não temos convênio, não temos projeto para discutir, porque nada agora pode ser feito, nós temos propostas, sim, para o município, nós temos ideias, e que temos que sentar junto com o município para poder buscar esses convênios, esses recursos, como falei, não adianta a gente ter uma porta aberta com a pessoa lá dentro, quem vai pagar, quem vai pagar a pessoa, o salário da pessoa, quem vai pagar a conta da luz, da água, o telefone, enfim, então, a gente não vai fazer de conta que está funcionando na prática num lugar físico, porque essa realidade hoje da associação em São Felipe é a realidade da maioria das instituições, muitas estão até fechando, estão em suas atividades, por conta da falta de recurso mesmo, tem instituição que levou aí dez anos para poder ter uma sede, a exemplo ali, Santo Antônio de Jesus, a associação de deficientes visuais, Santo Antônio de Jesus, passou mais de dez anos sem ter uma sede, ela era virtual, mas fazer o que a gente faz, faz busca de direitos humanos, foi boa a provocação de tanto de Tony, dos cadeirantes, porque na verdade vai acelerar esse nosso processo de estar reunido com o município para justamente estar buscando garantia de direitos, acessibilidade, que é uma coisa que ninguém é melhor do que eles para dizer como é melhor a gente colocar a questão das rampas, porque eles são os cadeirantes, e a gente quer ele no grupo, eles sempre tiveram no grupo, eles foram convidados para fazer parte do grupo, mas volto a afrizar que não tem tido reunião de diretoria, acho que ele não entendeu, não sei o que aconteceu, e a gente vai estar convocando agora as próximas reuniões, provavelmente de hoje a 15, talvez tenha já uma reunião que eu vou estar em contato com eles também, e toda a diretoria, para a gente sentar enquanto diretoria e ver as providências que serão tomadas a partir de agora. Só uma questão de uma dúvida, João, em relação à questão da associação, vocês enquanto diretoria já não podem estar fazendo algum tipo de reivindicação, algum tipo de solicitação antes da aprovação da questão da associação como utilidade pública no município, poderia ser, através da diretoria... Podemos fazer algum ofício solicitando alguma coisa, mas assim, o importante, quando você faz um ofício somente em JC, é uma coisa, você quer um grupo para discutir, um grupo de trabalho, assim, pela experiência que eu tenho de 35 anos de experiência nessa área de movimento social, você sentando para dialogar com a gestão municipal ou estadual, qual for a instância de governo, o retorno é mais rápido do que você estar através de ofício, entendeu? O que não impede fazer ofício, uma coisa não impede a outra, mas o que a gente quer é criar um grupo de trabalho no município de São Felipe com a participação de todos os segmentos para que a gente possa estar juntos discutindo e viabilizando mais rápido esse processo, entendeu? São pontualmente 13 horas e 48 minutos, 13 e 48, vamos aqui dando sequência ainda com nosso amigo João Batista, João Batista, João Batista foi outro, nosso amigo João, prazer, aqui na nossa programação, abraçar nosso amigo Batista aí na escuta, e eu acabei trocando aqui os nomes, valeu Batista, obrigado pela sua participação também, meu amigo Tony tá lá na escuta também acompanhando nossa programação, abração especial pra vocês. Onde aí são os pontos, João, mais crítico aí, que merece aí, maior atenção, nesses primeiros momentos aí das ações, temos aí algumas indicações que foram citadas aí, a questão da acessibilidade, que é uma das demandas, mas hoje existem os direitos que não são respeitados, o que se fazer realmente para poder garantir esses direitos aí, que a maioria dos direitos são constitucionais, J.C., veja só, eu sou a favor de que se aplique a lei quando o sujeito compede algum tipo de infração, certo? Mas eu acho que eu sou a favor de primeiro que se faça uma campanha de esclarecimento, assim, por exemplo, você orientar antes de você punir, porque o 8, 800, eu acho que não é sempre que resolve, a gente tem que ter meio termo, tem que encontrar o meio termo para poder encontrar a solução. Então, no primeiro momento, você orientar a pessoa estacionar que ali não pode sinalizar, o município precisa ter sinalização de trânsito, nas mãos de ter rampa e indicar que ali não pode estacionar, isso é importante. Se através da sinalização, da orientação das pessoas responsáveis pelo trânsito da cidade não funcionar, aplica-se a lei, a pessoa que vai cadeirante vai lá e aí já tem que se usar realmente a justiça, multar, buscar uma em vez de multar o proprietário do automóvel que esteja impedindo, que esteja obstruindo a passagem de uma pessoa que tem um deficiente físico. Então, enquanto isso, a gente vai estar buscando o entendimento que eu sou muito a favor do diálogo, do entendimento que as pessoas, se a gente encontre, a solução através do diálogo, antes que se aplique a lei. se o diálogo não resolver, vamos à lei. São pontualmente 13 horas e 50 minutos, 13h50, caminhando aqui para a reta final com a participação do nosso amigo João Prazeres, nesse nosso bate-papo aqui, vamos estar em outra oportunidade aqui, dentro de breve aí, não só com a participação do João, mas também do próprio Batista, o Tony, o Aguinaldo, toda a parte da diretoria para a gente fazer um bate-papo aqui mais profundo sobre essa questão da associação, os próximos passos também, em relação com essa associação, as pessoas que estão nos ouvindo aí, que queiram fazer parte também, está aberto também para agregar novas pessoas, como é que faz algumas pessoas com um tipo de deficiência queiram também se associar, João, como é que faz aí para poder entrar em contato com vocês? Pode, na verdade, é só nos procurar, procurar, nós não temos, como disse, uma sede própria, não temos recursos, mas procurar Anne, que é a pessoa que é a diretoria de ação social, que faz esse papel, compete a ela, a professora Leila Cruz, que é a secretária, e procurar o próprio Nani, o próprio Aguinaldo, a gente, juntos, a gente vai estar buscando atender a todos, né, e que a gente quer cada vez mais agrupar, agrupar pessoas, e deficientes ou não, a gente tem que associação com a diretoria só de deficientes, porque se a gente quer inclusão, se a gente quer um grupo só de pessoas com deficiência, parece que é um grupo de deficientes, então a gente colocou pessoas sem deficiência na associação, como uma forma de mostrar, sabe, que a gente está buscando realmente direitos iguais para todos, incluir também quem não é deficiente no nosso contexto e vice-versa, não é no contexto deles, se a gente quer uma associação exclusiva de deficientes com diretoria de pessoas com deficiência, a gente acaba criando um grupo de pessoas com deficiência e o que na verdade não é isso, nesse é o propósito da associação, a propósito da associação é buscar inclusão em todos os aspectos, seja escolar, seja social, seja no mundo do trabalho, seja na acessibilidade, garantir de direito acima de tudo, o que Tony Maís Batista questiona, a questão da acessibilidade, é preocupante se a gente está de acordo com eles, né, logicamente que a gente vê que São Felipe nunca teve, nunca se preocupa com acessibilidade, né, então a gente agora está buscando aqui justamente sentar com o município para resolver o problema, só que, assim, não pode ser de noite para o indígena, é uma coisa que vai ter que dialogar, vai ter que ter um projeto, vai ter que ter, vai ter que remover alguma coisa na arquitetura da cidade, para poder tornar acessível, isso é uma coisa que demanda, inclusive até aprovação pela própria Câmara de Vereadores, não é sempre a situação como a gente quer, mas a gente tem que seguir, e na verdade o município tem a sua legislação e a gente tem que seguir o que estabelece a legislação do município, né, não é culpa da gestão atual, nem gestão anterior, não é culpa de gestão nenhuma, mas é uma coisa que na verdade nunca foi pensada em São Felipe a questão da acessibilidade, e não só aqui, São Felipe não é somente privilegiada com isso não, as cidades, principalmente as cidades pequenas como a nossa, sofrem muito com isso, as cidades que não tem nenhuma rampa sequer na Bahia, para você ter uma ideia, a gente ainda tem algumas aqui, nessa praça aqui, na Praça Nova, nem alguns jogados, também não tem rampa, mas, de queira ou não, a gente vai estar sentando com o pessoal, com a rede, com o pessoal da associação, vamos fazer a reunião para a semana, e Batista será convidado, como o Tony também será convidado, que eles são membros da diretoria, e vamos estar discutindo e buscando as soluções para todos nós deficientes de nossa cidade. Em relação à questão da reunião, já tem alguma previsão de data aí, Adolfo? Eu estou pensando em de hoje a 15, talvez, para mim, o dia de quinta-feira é um dia bom, até estava falando com o Tony ontem à noite por telefone, ele pensou em hoje, disse, olha, hoje eu não posso, hoje à noite, mas a gente pode estar pensando na próxima semana, na quinta ou na sexta-feira, andar de hoje a 8, ou da manhã, ou de hoje a 15, ou da manhã a 15, eu vou estar sentando, eu vou estar falando com eles e com a diretoria para a gente convocar essa reunião, essa é a primeira reunião desse ano, que não tem tido a reunião, como o Batista falou que estava tendo, mas não tem tido a reunião, tem tido ações, mas reunião não. E essas ações, o estatuto dá plenos poderes ao presidente ter tipo dessa ação, que não são ações que vão de encontro ao estatuto, tudo de acordo com o que trabalha esse estatuto. E a gente vai estar se reunindo para poder justamente buscar encontrar soluções. São pontualmente 13 horas e 54 minutos, 13 horas e 54 minutos, agradecer a participação aí do nosso amigo João Prazeres. Na última semana tivemos aí a participação do Tony, Roberto, Batista, trazendo aí algumas demandas, algumas reivindicações e inclusive citando a questão da associação. Nós mantemos contato aí com o João, ele de ontem, já se prontificou de estar aqui para estar participando e trazendo esse esclarecimento aí para a nossa população em relação à atual situação aí da associação de pessoas com deficiência aqui no nosso município. Então aí, alguns pontos e o mais importante que é essa questão da, de fato, a associação realmente entrar aí no campo, botar a mão na massa como o senhor falou agora e começar a ter as reuniões, as atividades, começar a discutir as situações do nosso município em relação a... Claro, claro. Principalmente a acessibilidade hoje que é a grande demanda das pessoas com deficiência. Com certeza. Como eu disse o que eu estava falando antes, um banheiro adaptado é um banheiro para todos. Uma praça adaptada com rampas é uma praça para todos, para idosos, para todo mundo. Quer dizer, quem não usa cadeira de rodas que anda, sobe uma rampa e desce tranquilamente. Mas o cadeirante não vai subir uma escada com a sua cadeira. Um banheiro adaptado é um banheiro que vai servir a todos, vai servir a quem é cadeirante e a quem não é. E um banheiro sem adaptação nenhuma, ele só vai servir a um grupo de pessoas e não a todos. O que a gente quer justamente é isso, é um banheiro que atenda a todos, é uma cidade que atenda a todos. 13 horas 56, mais uma vez aí, obrigado João pela sua participação. Deixa eu sempre o nosso microfone aí. Algo mais a acrescentar, João? JC, eu quero agradecer a você a oportunidade de estar falando para a nossa população e dizer que a associação tem sim se preocupado com tudo isso. A gente não está dormindo. Inclusive, tive problemas o ano passado que a gente poderia ter avançado mais. Não avançamos, tive problemas sérios de saúde com o meu filho que teve um deslocamento de retina e quase perde a visão total. Aí fiquei praticamente o ano todo atrás de médico em São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Mas graças a Deus está solucionado esse problema, enfim. E esse ano a gente vai estar voltando para justamente retomar as atividades da associação e tocar a nossa associação e que ela com certeza vai dar certo. porque vem dando certo não como a gente gostaria em termos de quantidade, mas a partir de agora a gente vai estar marcando reuniões quinzenais ou mensais para estar avaliando as ações da associação e o que for acordado com os nossos parceiros. Queremos criar um grupo de trabalho, um GT, um grupo de trabalho com os gestores municipais e a associação, um grupo paritário, metade governo, metade sociedade civil, para que a gente possa estar discutindo essas questões e, como falei, da educação, dos profissionais que precisam ser incluídos no estatuto do servidor municipal para o poder para o futuro poder fazer concurso. Enfim, são situações que a gente vai estar propondo ao município a cumprir que está tudo o que eu falei está na lei 13.146 que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência que foi publicado em 2015, em junho de 2015. Eu quero agradecer e deixar um abraço a todos e dizer que sou uma pessoa séria, comprometida, 35 anos que milita no movimento de pessoa com deficiência, conheço a Bahia praticamente toda. Meu trabalho é reconhecido, graças a Deus, na Bahia inteira como profissional, como movimento social e não é na minha cidade que não vai dar certo. Aqui vai dar certo, sim. Nós tentamos em outras épocas até caminhar não conseguindo, mas agora com certeza a gente vai tocar o nosso barco e as pessoas com deficiência vão ter com certeza os seus direitos garantidos. Muito obrigado a JC, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. São pontuamente 13 horas e 58, agradecemos aqui ao nosso amigo João mais uma vez por sua participação aqui conosco. São 13 horas e 58. Tchau, tchau.